Oi galera linda do meu canal, bem-vindo e hoje eu estou aqui gente, vou preparar essa delícia de pão doce olha que coisa linda e só ficou bem douradinho né e essas bolinhas aqui na verdade eles são chocolate branco aí ficou dessa cor aí, vai ser uma delícia, então bem-vindo gente ao canal, não esquece de deixar o meu joinha aí compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para que todos os vídeos que eu postar o YouTube possa estar avisando né vocês que eu postei um vídeo, tá bom gente? E sem mais delongas vamos lá preparar essa delícia de pão que não precisa sovar e para essa nossa receita gente, nós vamos precisar de um ovo, olha vai ser tudo batido no liquidificador tudo não, os líquidos né? E também duas colheres de óleo, óleo da sua preferência, que você usar aí, o que você preferir é três colheres de açúcar, estou colocando o açúcar refinado 250 ml de leite, eu deixei ele morninho, mas aquele morninho quase frio, viu gente? Não queima o fermento e agora o fermento que são 10 gramas de fermento seco ou uma colher bem cheia né? Que é a mesma correspondência Agora pessoal, vou ligar o liquidificador e nós vamos deixar bater por dois minutinhos dois minutinhos, marca bem, dois minutinhos E ia me esquecendo pessoal, uma colherinha de sal, olha, colherinha de chá, aquelas pequenininhas, tá? De sal Pronto, continuar batendo aqui Pronto, dois minutos batidos Agora eu vou colocar aqui nesse bowl Despejo aqui E agora nós vamos começar a adicionar a nossa farinha de trigo aqui Olha gente, eu vou começar adicionando a primeira xícara, olha, tá vendo? Aí eu vou mexendo já e despejando Vou pôr até tudo já, a primeira Olha pessoal, eu já coloquei aqui duas xícaras, tá? Que deu um probleminha aqui na minha câmera E eu não podia parar, né? Que interfere na receita Aí já peguei essa colher de pau E já vou indo pra terceira xícara aqui, olha Olha, a massa bem grudenta E é assim mesmo que ela fica, viu? A massa bem, uma cola mesmo Tá vendo? Ela até é difícil de lidar com ela Mas é assim mesmo Então pessoal Eu acho que nem vai ter necessidade de eu colocar toda essa farinha, viu? Olha aqui Sobrou ainda essa metade, olha Tá vendo, ó Então você vai colocando Mas vai tomando cuidado Pra sua massa não ficar muito dura Se jogar tudo numa vez só A massa pode ficar muito dura Então, ó Acho que já Acho não Já tá bom assim Porque senão Vai ficar muito dura E é assim que ela precisa estar Porque a gente tem que É, moldar ela na forma, né? Então agora eu vou pegar a minha forma já Essa forma minha Olha, eu tava mostrando a medida 22 por 7 De altura aqui Aí pessoal Eu vou passar um pouquinho de óleo nela Olha, eu vou passar Depois eu espalho bem Com um papelzinho, ó Guardanapo, né? De cozinha Vou espalhar bem aqui Com toda a nossa forma Pronto Agora, gente Nós vamos começar a colocar aqui Com uma colher E uma dica, olha Você deixa Molha assim a colher Tira o excesso, né? Da água Pra ficar melhor Pra gente trabalhar com essa massa Porque ela é muito grudenta Deixa eu ver se eu consigo Acho que eu até pinguei Um pouquinho de água aqui Deixa eu ver Pinguei mesmo Pronto Tirei Vê, gente? Ela é bem difícil de trabalhar Essa massa Mas A gente usando Essa técnica aqui Dá pra gente trabalhar assim Vou mostrar aqui pra vocês Olha Eu vou molhar de novo Aqui na água Aí eu vou pegando Assim as colheradas Olha Eu vou colocando aqui Tá vendo? Ela cai É que nem pra Diz que pra fritar Bolinho de chuva Também tem essa Essa técnica, né? De molhar Pra cair o bolinho rápido Olha Ele desce Olha Vai colocando assim Aí pessoal Pra não ficar muito longo O vídeo Eu vou dar uma Paradinha aqui Olha Notem que eu deixei Mais ou menos a metade Que a gente vai ter Que cobrir a parte de cima Depois que a gente colocar O nosso recheio Agora gente A gente molha A gente molha de novo A colher Ó Tira o excesso Pra gente poder espalhar Aqui ó Tá vendo? Fica bem mais fácil Fazendo isso Ó Molha Tira o excesso E vem espalhando E agora eu vou dar Uma paradinha Aqui gente Que eu vou pegar O nosso recheio Aqui pra colocar Aqui no meio O meu recheio Vai ser esse daqui Mas vocês podem Estar colocando O recheio Que vocês quiserem Olha Essas frutas Uvas cristalizadas E essas uvas Uvas É Branquinhas Olha Tá vendo? Ó Aí nós vamos Intercalando aqui ó Vamos colocar Bastante frutinhas Aqui Eu amo essas frutinhas Gente Época de Natal Pra mim Meu Deus Como eu gosto De panetone De tudo que vai Essas frutinhas Aí se você não gostar Coloca outro recheio Da sua preferência Um chocolate Também pode ser Eu acho que lá por cima Eu vou até colocar Tem uns chocolatinhos aqui Eu acho que eu vou colocar Olha Tá bom? Espalha bem Aí coloca um pouco Das luvinhas brancas Olha Esse pão Ainda tem que Crescer um pouco Antes de ir pro forno A gente tem que Colocar ele Pra crescer um pouco Pronto gente Agora eu vou colocar O restante Da massa Tá vendo? Ficou bem Ficou bem recheadinho Né? Pronto Agora vamos colocar Mais um pouquinho Aqui O restante Da massa Sempre molhando a colher Pra facilitar Deixa eu dar outra molhadinha Aqui no meu copo Ó E nós vamos de colheradas De novo, tá? Pra facilitar bem Mesmo a nossa vida Olha Viu que ficou meio difícil? Molha de novo E bora lá Pronto gente Agora eu vou Espalhar aqui E já mostro pra vocês Espalhado A nossa massa Agora nós vamos começar A confeitar Aqui por cima Ó Pôr bem Bastante Dessas frutinhas Depois vou colocar Também O chocolatinho Que eu falei Aliás Eu vou pôr já Olha gente Que bonito O chocolatinho Aí a gente pode Opa Esse aqui tá grudado Vou desgrudar aqui Olha Pôr mais no meio Pra não ter perigo De ele Descer Pronto Agora Guardar esse E vamos Colocar As nossas frutinhas Aqui Vai ficar bem Como dizia Minha mãe Empetecado Gostoso Mais um pouquinho Da branca E pronto Vou finalizar aqui Porque Esse não vai ficar Muito também Eu acho Que tá bom Mais um pouquinho Mais um pouquinho E chega Agora eu vou Cobrir ele Com Esse papel filme E esperar Crescer Viu gente Não precisa Você vai ver A hora que ele Crescer bem Que vê que já tá Levinho Aí vamos levar Pro forno Quando você perceber Também que ele Começou a crescer Liga o seu forno A 180 Pra ir Pré-aquecendo Tá bom gente E olha Depois de 40 minutos Ali Crescendo Olha que lindo Que tá Agora já vou levar Pro forno E o forno Quando eu vi Que começou a crescer Eu já liguei O forno Viu gente Não esqueçam Olha a maravilha Que ficou O nosso pão Doce Agora gente Ainda falta Essa caldinha Aqui ó Ele ficou 30 minutos Certinho No forno Ainda eu achei Que ele ficou Muito dourado Mas é que eu liguei Aquele Ai Aquele negocinho Esqueci o nome Agora fugiu Que marca né Os minutinhos E a hora Que ele fez O barulhinho Que tinha dado Os 30 minutos Eu fui lá E ele já tava Nessa cor Gente Então a gente Tem que ficar Sempre de olho Né Daí Essa caldinha Aqui Olha Tem 4 colheres De água E 2 De açúcar Aí a gente Mexe bem Pra dissolver O açúcar E vamos Passar com o pincel Aqui em cima Do nosso pão Doce Olha Vou passar Com o pincel Aqui Ele fica Brilhante Que lindo Que ficou Viu Acho que eu exagerei Um pouco Nas frutinhas Aqui em cima Ai Que lindo Que fica Gente Olha Pode passar Bem Que ele vai Ficar bem Saboroso Não é muito O açúcar Né E tá pronto Gente Agora eu vou Esperar Só ele Dar uma Esfriada Esfriar Um pouco Pra mim Poder partir Pra vocês Verem Dentro Viu Como que ficou Assim ficou Pronto Nessa verdadeira Delícia Eu já dei Uma adiantada Aqui no corte Porque Geralmente É difícil Pra gente Tirar A primeira Parte Vamos lá Gente Olha Que beleza Olha a massa Disso Gente Olha a maciez Que fica Esse pão Pão doce Olha Eu já gosto De partir O pão Assim Gente Olha Sabe Com a mão Né Olha as frutinhas Que delícia Olha Façam aí Na casa De vocês Que vocês Vão amar Tá Então esse foi O vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Façam aí E até Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Tá gente Beijos Tchau 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 Tchau